Olá, pessoal, eu sou Alcina Carvalho, dirigente do Sinesp, e hoje eu estou aqui com meu amigo e meu professor, Marcos Maurício, para dar início no nosso primeiro podcast, essa nova atração cultural de formação aqui do CFCL Sinesp. E para inaugurar esse espaço aqui com a gente, nós temos uma convidada muito especial, a filósofa, autora de diversos livros, infanto juvenis, contos e romance, Andréia Del Fuego, aqui com a gente, Andréia, seja muito bem-vinda, estamos muito contentes e muito honradas e honrados com a sua presença aqui. Eu estou honrada em inaugurar esse podcast, acho que eu vou dar sorte. O nosso podcast é Palavras na Mesa, então a gente vai pôr muita palavra aqui na mesa hoje. Vamos lá. Você falando de ser o primeiro, né? Primeiro, uma honra conversar com você aqui, nesse espaço que para mim é tão caro, assim, faz um tempinho que eu estou aqui já, né? E obrigado, Alcino, por participar desse primeiro podcast. E você falou, acho que eu vou dar sorte, eu acho que por vários motivos. A gente começou os clubes de leitura aqui do CFCL em 2016. E o primeiro que a gente fez, o primeiro livro que a gente leu, então a gente fez em junho, a gente fez uma primeira reunião, todo mundo, convidamos as pessoas, fizemos uma reunião, e escolhemos o livro que leríamos em agosto. E o primeiro livro foi Lavoura Arcaica. Uau! O Raduã tinha acabado de ganhar o prêmio, o prêmio Camões, e a gente decidiu, ah, vamos discutir ele, ele ganhou o prêmio agora, vamos discutir. E nessas coincidências da vida, ou seja, o primeiro que a gente fez foi do Raduã, e você faz uma dissertação sobre Lavoura Arcaica. Foi, defendi ano passado. Foi uma pesquisa recente, né? Escrevi durante a pandemia. Engraçado que durante a pandemia eu não consegui escrever nada de ficção. Mas a dissertação foi um grande prazer, porque a ficção é num campo muito movediço, né? Não tem comentadores, não tem onde chegar, não tem de onde sair. Não tem um ponto exatamente de partida, até que ele se apresente, vai se apresentando e tal. E a dissertação era um lugar, eu trabalhei a Lavoura Arcaica em comunicação, em dueto, eu não sei muito bem dizer o que foi que eu fiz ali, mas com a Maurice Meloponti, com a Fenomenologia da Percepção. Porque uma das coisas que mais me impressionou, que me pegou, assim, na graduação, que fiz duas, uma na PUC e outra na USP de Filosofia, foi a Fenomenologia. E o Maurice Meloponti, ele tratava, bom, primeiro essa coisa da volta do corpo na filosofia, isso me interessou por demais. Depois, a investigação sobre corpo e linguagem, os dois muito parecidos na sua ambiguidade, né? E na produção de sentido dos dois. E Lavoura Arcaica é uma discussão sobre corpo e linguagem. O romance começa com o André se masturbando, é a primeira cena deste corpo intenso. Um corpo dessa personagem, o André, que se diz epilético e, enfim, se apaixona pela irmã, e ele está numa pensão do interior porque ele saiu deste lugar depois da experiência dessa paixão avassaladora. E o discurso dele é completamente a linguagem, a fala dele, que eu considero também um sermão, não só o pai tem um sermão, mas ele também, um sermão da paixão, uma defesa desse sentimento, mas a partir de um sermão, de uma eloquência, uma eloquência da desrazão, uma eloquência do transbordamento. Tem sentido aí também, né? Enfim, e a gente estava atravessando uma pandemia onde os corpos perderam a fala. E foi muito interessante, assim, foi uma... Eu tive um prazer imenso em escrever essa dissertação, imenso. Confesso que eu fui por caminhos, assim, um pouco literários. É, eu ia perguntar isso, exatamente. Como que a filosofia aceitou essa sua possibilidade de trabalhar o texto literário? Ah, eu também me pergunto, eu também me pergunto como foi que eles aceitaram o projeto. Meu orientador foi o Vitor Nol, que a minha banca de defesa foi a última da vida dele, ele já tinha 86 anos, ele faleceu três meses depois da minha defesa. E foi um prazer, uma honra ter tido o privilégio de atravessar, dos nossos caminhos terem atravessado aí nesse ponto. E ele foi o professor que formou os meus professores de estética, né? Os professores tinham sido orientandos dele, né? De mestrado e doutorado. E ele já era idoso, então, as nossas reuniões eram na casa dele, na biblioteca da casa dele. E, por sorte, a casa dele era próxima da minha, então, as reuniões eram com ele num ambiente, assim, de transferência mesmo de conhecimento, sabe? Uau! Eu tenho um olhar, assim, muito desviante, não sei se essa é a boa palavra, mas eu fui fazer faculdade de filosofia, já escritora e já lendo tudo como ficção. Tudo como procurando na linguagem, sabe? Muito desconfiada de tudo que está ali. Né? De... Acho que também muito influenciada por uma professora que tive, a Glória Rodriguema, professora chilena, e ela tem uma tese de doutorado sobre Nietzsche, que ela termina com um conto chamado Água Súcia. E, segundo ela, ela colocou clandestinamente esse conto ao final da sua tese, porque, imagine, literatura, né? Não dá conta, né? Dos conceitos e tal. E... Mas, quando eu li, assim, eu vi que o conto, ele era exatamente a melhor forma que... expressiva daquela compreensão que ela havia tido. E ela foi uma professora que cheguei na primeira aula, na aula inaugural, né? Ela levou trechos de Sócrates, de Platão, né? Nietzsche, Sêneca e Kant. E a questão era assim, não se importem com o conteúdo, mas pense na forma de dizer. que relação pode ter o pensamento a partir da sua fala? No que essa fala compromete o que se quer dizer, ou o que esse pensamento acaba atraindo para si um tipo de linguagem ou de expressão? Porque o diálogo, porque é aquela sintaxe kantiana, porque é uma coisa muito conciliatória nas cartas do Sêneca. Ali eu me apaixonei por completo, pensei, eu nunca mais vou sair daqui, dessa sala. E foi na PUC, a PUC tem um mar de convento. Falei, gente, eu posso viver aqui, vou abandonar a minha vida. Eu vou invadir um quartinho, uma salinha. Mas tem primeira aula, hein? E vou viver de quindins. Uma freira da filosofia, uma... Mas eu fui para lá, eu fui fazer isso já marmanja, eu tinha 30 e poucos anos, quer dizer, já... E depois eu fui entender também a minha... A forma como leio filosofia num texto apresentado também em aula, da Jane Marie Ganheban, que é uma professora lá da Unicamp, que ela estuda e quer e tal, pensa muito a memória. E ela tem um ensaio em que ela diz que o escritor é um sucateiro. Eu adoro isso e eu me identifico com isso, que ela diz que o escritor é aquele que pega aquilo que tudo, aquilo que a história não deu conta, aquilo que a geografia não deu conta, que a antropologia não deu conta, a ciência não deu conta, o escritor vai lá catando uma latinha. Vai lá ali. Então, eu fiquei o tempo todo, fui perceber isso bem depois, que eu li filosofia catando latinhas para a literatura. Mas não que os conceitos da literatura vá de cara aparecer nos livros, sabe? Mas são os ângulos, né? Porque o pensamento também, às vezes, ele quase... Não dá para dizer isso, porque parece que reduz, né? Mas quase fotográfico, no sentido de que é um jeito de olhar, né? É um ângulo. É um... Quase... Por exemplo, quando o Ponti diz é para sair da fotografia aérea, do pensamento, descer, aterrissar, andar no chão, se curvar, engatinhar nesse chão, é um ponto de vista que influencia, por exemplo, um texto como a Pediatra, no meu caso, muito particular, porque eu vinha de uma prosa poética e do realismo mágico, que é um distanciamento do chão. É o chão com distanciamento. Como diz lá o Riquet da metáfora, é um empréstimo e um desvio, né? Você vai, mas escapa. Vai, escapa. Vai, escapa. E a Pediatra foi uma coisa muito aterrada nesse... Não tem sublime, não tem questões maiores no sentido... Uma pergunta sobre a morte, sobre a existência humana. É uma voz encapsulada, só que você tem acesso ao que ela pensa, e abre porta, fecha a porta. É uma coisa rastejante. Tem um realismo, é um realismo um pouco delirante, porque... Mas é... E eu vejo, enfim... Você começou a conversa perguntando sobre a filosofia, e o meu texto mudou muito depois que eu entrei na filosofia. O jeito de pensar, e daí vai... Até a minha maternidade deve ser diferente, se eu tivesse tido filho mais nova, por exemplo. Eu já era uma estudante de filosofia quando passei pela experiência materna, que tem tudo a ver com a pediatra também. Mas tudo isso vai construindo a gente, né, André? E já que você citou, né? Nós vamos discutir também esse livro, que é um sucesso, né? A Pediatra, da editora Companhia das Letras, que está fazendo muito sucesso, né, Andréia? É assim... Todo mundo está comentando, internet, né? Muita gente falando. E você já deu pistas aí, né? Dessa personagem tão enigmática, né? Tão egoísta. E tão... Que a gente quer ler, né? Que a gente quer saber o que vai acontecer com ela. Então, assim, para a gente começar a conversar sobre ela propriamente, eu vou pedir licença para ler um trechinho aqui, muito bacana. Na verdade, eu queria ler o primeiro e o segundo capítulo, mas não vai dar, então... É... Para quem está ouvindo, está vendo, vai ter spoiler para caramba. Ah, é verdade. Se você ainda não leu, para aqui, lê e volta daqui a pouco. Exatamente. Bom, então, o primeiro capítulo, né? Na verdade, a primeira linha, né? Atropelamos um gambás três da manhã. Meu marido ao volante, eu no banco de trás, para não enjoar. Estávamos a caminho do litoral. Bate e volta, para comprar um terreno. Ele procurava música agitada para não dormir. Quando o farol clareou o bicho, o corpinho se chocou contra a lataria, descolou alguma coisa do assoalho, paramos no acostamento. Bom, de que algo não vai bem, né? Algo não está bem. E no segundo capítulo, depois que ela já conhece o Celso, né? Tudo, essa última parte, acho que fecha bem, dá pistas bastante dessa personagem que a gente vai conhecer ao longo do livro, né? Então, a cólica menstrual sumiu, também dispensei a pomada fungicida de uso constante, a região íntima estava uma nectarina. Acho que dá o tom dela, não dá? O tom dessa personagem, a Cecília? Olha, eu nunca me diverti tanto como escrevendo essa mulher, porque, só para dar um exemplo, assim, de processos de escrita, né? Meu primeiro romance é sobre minha família. A história, que é Os Malaquias, que está sendo reeditado agora pela Companhia das Letras, eu levei sete anos para escrever esse primeiro romance e a minha família, que morava na parte, na zona rural do sudoeste de Minas Gerais, ali, depois eu fui saber que Minas Gerais é o lugar de maior incidência de raios no mundo e, justamente, caiu um raio na casa dos meus bisavós, atingiram, atingiu o casal, eles foram fulminados pelo raio e ficaram órfãos o meu avô e meus tios-avós. Foram para o infanato e daí começa a história. E aí, eu escrevi esse livro, inclusive, ele é dedicado aos personagens dessa história e eu troquei o nome deles durante o processo, porque eu fiquei muito atingida emocionalmente para escrever e, ao final, eu voltei com os nomes verdadeiros de nascimento deles, porque, de fato, são eles. Então, eu escrevia como se eles estivessem presentes e fossem leitores e pudessem ser leitores daquele trabalho. Corta, teve um outro livro no meio, teve um infanto juvenil, um infanto pediatra. Eu nunca vi esta mulher. Não conheço, não sei quem ela é. Então, a sensação era de escrever uma personagem como se ela não soubesse que eu estava ali atrás dela. Então, era um processo de flagrar tudo o que ela fazia. Então, não é que você pensou nela antes? Não, ela veio vindo. Você foi escrevendo ou ela veio vindo? Primeiro veio a ideia, que é um insight, escrever uma pediatra que não gosta de criança. Eu pensei, bom, já resolvi bastante a minha vida nisso, porque essa trama ela vai escorrer. Tenho o que falar. uma cachoeira, certo? Porque é uma mulher que não sairia deste lugar e ela se opõe ao que ela tem que fazer sempre, todos os dias, diariamente. Então, era só colocar isso para rodar. Essa máquina para rodar. Então, a primeira ideia era que cada capítulo fosse uma consulta. Uma mãe com uma criança e uma doença. só que eu falei, bom, tá, a ideia é essa, agora como ela vai dizer, em terceira pessoa, em primeira, fiz alguns testes e fiquei alguns meses, eu nunca havia feito isso antes, alguns meses escrevendo as cinco primeiras páginas, até encontrar o tom, até chegar nesse cinismo, nessa coisa desfuncional. Não está legal. O que ela está fazendo às três da manhã numa estrada? Por que não foi comprar o terreno mais cedo? Mais tarde, no outro dia, acordasse. O marido está num jejum esquisito que ele rompe lá com um vinagrete e um pernil na estrada. Ela viaja atrás, não viaja na frente porque ela tem um enjoo. E ela vai para esse consultório com a secretária atrás dela, ela já sem paciência, já fecha a porta na cara da secretária e fecha a porta e coloca um lembrete, em atendimento. A ideia do primeiro título era em atendimento. Porque ela estaria sempre em atendimento. Era o consultório, os casos de consultório. Depois eu percebi que os casos de consultório, a estrutura dessa ideia seria recebida como um refrão. Já antecipa que o próximo capítulo continua lá, que na verdade ela está do jeito dela ali, vai só chegar mais uma criança, um refrão. E aí eu falei, não, vou deixar ela sair do consultório. assim, daí foi, eu costumo usar escaletas para escrever, eu gosto muito disso e esse foi um processo em que eu abandonei absolutamente, então todos os dias eu mal esperava pela hora de abrir o meu computador e voltar para esse pensamento e deixar, e deixar acontecer. Aí outro dia eu estava olhando as anotações, né, que eu fiz no meio do processo, que eu escrevi em um mês, assim, foi assim, uma descarga, estava assim, ela não mata ninguém. Sim. Porque sempre, ela tinha sempre de chegar num limite, a ideia era transformar o limite em limiar. Sempre mais alguma coisa, mas ela não romperia nenhum elo social, nenhum pacto social. Então, de fato, não tem, ela não mata ninguém. Ela não mata nenhuma criança, não mata nenhuma criança, as coisas. Não dá remédio errado. Não dá remédio errado, ela cumpre a ciência. E daí o fato de cumprir a ciência do protocolo científico ser absolutamente confiável e ter sua efetividade, deixa ela livre para ser quem é. O ser quem é, aí tem vários, né, sim, a gente tem. Vários. Ser quem é, quem seria? No dia, a gente fez em maio desse ano, no clube de leitura aqui do sindicato, que a gente fez, a gente leu o livro, então, tem todo um processo de escolha, o livro mais votado pelos presentes, né, tem uma semana de votação, as pessoas vão votando pela internet ali, a gente, vamos ler a pediata. E depois, são conversas um pouco longas, assim, a gente ficou, acho que umas quatro horas e meia discutindo o livro. E depois a gente faz um texto sobre o livro, que é sobre a reunião, na verdade, a gente vai tentar fazer um resumo da reunião. E aí, nesse resumo, a gente pegou algumas palavrinhas que elas vão falando sobre a Cecília, né? Então, uma fala assim, o caráter de Cecília foi justamente um dos grandes temas debatidos ao longo do encontro, né, gente? Uma das participantes viu na personagem traços de psicopatia e sociopatia, bem como de egoísmo, narcisismo e ausência de sentimento de culpa ou remoros. Outra, ressaltou o caráter associal de Cecília e sua falta de amigos e de relações significativas. Com exceção de seu aparente apreço pela figura paterna. Ainda teve as que viram em Cecília uma postura classista, potencialmente racista e homofóbica. Mas, por outro lado, também identificaram nela o perfil de uma mulher carente, sozinha e afetivamente debilitada. Caramba! É tudo isso mesmo? Ah, claro! Tudo isso! É... Ultraclassista, ultrapotencialmente homofóbica, racista. É... A gente pode supor que a empregada dela, Daisy, possa ser uma mulher negra, mas nem isso ela cita, ela mal cita, faz uma descrição, porque é até essa ideia de um apagamento mesmo, sabe? De uma descrição física de quem está ali com ela, né? E é um assédio moral o tempo todo, né? Ela vai, ela avança alguma relação rompendo quase ali a coisa de patroa empregada, quando elas vão pra pizzaria comer juntas e tal, tomar uma cerveja, mas ela sente que aquela coisa tá indo numa velocidade trepidante, pensa, tranquilo, porque eu demito, eu termino isso aqui. Ela é amante de um homem casado, o que facilita muitas coisas, porque o cara tem o que perder. Então, não é aquele amante também que depois pode, entendeu, avançar mais umas casinhas, tranquilo, ele não vai avançar porque ele está lá. e a relação com o pai é essa coisa de achar que ele é um homem probo, ele sim é um médico confiável, só que quando ele, e é um homem muito saudável, ela se gaba disso, um homem que tem gripes bienais, e ele, quando ele tem uma pericardite, uma doença que o ameaça, é quando ele adoece que ele comenta que a relação dele com a mulher, que é uma enfermeira e que ela não leva em consideração, porque justamente uma enfermeira, não é uma médica, classista, ela já começa a quebrar um pouco esse homem mortal, esse homem perfeito, ela já começa a pensar até num asilo ali, não é nenhum caso ainda, mas olha, se começar a avançar um pouco mais, acho que a gente pode civilizar isso aqui, horrorosa. Ela não quer saber de doença, né, André? Ela não quer saber de doença que é uma parte da vida, não tem como negar, e ela quer se afastar disso, né? É que dá uma reviravolta depois, mas o objetivo dela, né, é se afastar disso, é falar, não, eu quero só pessoas saudáveis, por isso eu quero não tratar de doenças crônicas, né, as minhas crianças, eu vou fazer aquele feijão com arroz bem feitinho, vai dar certo, porque a medicina é isso, segue um protocolo, mas é isso, né? É, segue o protocolo, aquela ideia assim, né, a cirurgia foi um sucesso e o paciente veio a óbito. Isso, é. Que é o protocolo é maravilhoso, ele funciona, mas tem gente ali, né? É, e essa questão que você fala sobre isso, acho que o livro traz bem isso, né, porque existem várias reportagens falando dessa questão, dessa hegemonia da cesárea, né, em relação ao parto normal, né, então existe, parece que uma voz homogênea, que você tem que fazer cesárea em detrimento do parto normal, que é seguro, e o livro, ele pondera isso de uma forma muito bacana, né, porque ao mesmo tempo que ele fala que ela retrata como é o pensamento dela e a gente não vê nenhum contraponto, né, porque ela também não fala pra ninguém o que ela pensa, né, a gente mergulha, atrás do biombo, a gente mergulha, né, então fica bem claro, isso vou até ler um trechinho aqui, porque quando ela fala sobre o parto humanizado, que é lógico que ela vai pegar só a parte ruim, digamos assim, né, então a piscina de plástico contaminado com fezes da mãe, que ao entrar em trabalho de parto ativo, tem seu intestino aguçado, a doula pesca as fezes com uma peneira que alguém traz da cozinha, sem falar do mecônio, atingido de musgo, não só a piscina, como bem antes o próprio líquido amniótico, e aí vai, né, e ao mesmo tempo que ela descreve isso, em outro momento ela vai falar assim, então, só que o bebê eu tenho que aspirar, né, deixa eu localizar aqui também, quando ela faz aquele parto daquela dermatologista, né, então ela fala, Maria Amélia, que é, então, a médica, né, puxou o cordão solto da mãe até vir fora a placenta, a dermatologista estava pálida, a pressão despincando, enquanto Maria Amélia exteriorizava o útero para suturá-lo, cuidei do bebê, que precisou ser aspirado para estimular o reflexo respiratório, tônus muscular podia ser melhor, dei apigar seis ao quinto milímetro, quer dizer, ela também fala, olha, não é simples, né, não é simples, e aí vem, né, o parto é simples, né, nascer é simples, por mais que você tenha o direito de escolher o parto, né, o ideal seria que todas as mulheres tivessem o direito de escolher o parto, né, mas o nascer é intervisível, né, tem aquele protocolo, mas, e aí, tô lá, né, e agora, o que nós vamos fazer, né? Total, é, depois do meu, quero só dizer que, pra quem lê o livro, né, que eu fui mamãe prana, é, aula de yoga, eu tive minha doula, o meu neonatologista humanizado, eu tentei na banheira, comecei a sentir dovo rastejando, pedindo socorro, minha anestesia, tudo isso. O que você tá fazendo aqui, né, me tira daqui. É, não, sabe, e foi, é, puxa, minha experiência, ela foi incrível, sabe, conheci muitas pessoas com experiências também, é, muito saudáveis, com o parto, com esse cuidado, e tal, é, e depois, meu parto se alongou bastante, teve algumas complicações, afinal, assim, tudo certo, estamos aqui, mas, é, depois, eu fiquei mais ou menos uns dois anos, lendo relatos de parto, eu li, sei lá, 500 relatos de parto, eu procurava em blogs, eu procurava, e eu comecei a ficar viciada nesses relatos, e você procura, porque tem muitos grupos de grávidas, e que sempre relatam, né, desde o positivo do teste, ao puerpério, e não havia um parto parecido com o outro, mesmo sendo, acabando na cesárea, que tá tudo certinho, tudo programado, tem um, o termo intraparto, que eu acho incrível, que a gente pode colocar em outras ocasiões da vida, se bobear, que é aquele momento, assim, tá tudo certinho, mas entrou no intraparto, tudo pode acontecer, é, as variáveis, as, os dados são lançados, os dados biológicos, e, tudo aquilo que, está incluso nisso, é, a minha dola disse assim, a gente pare como vive, eu fiquei com isso, é, é pesado, né, mas, digamos assim, que no momento extremo, do corpo, isso é um momento extremo do corpo, acho que a morte é um soprinho perto disso, no sentido da, da imensidão que é, né, parir, e, é uma, 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 uma questão que cada mãe vai lidar isso, vai lidar com isso de um, de um, de um jeito, e que, esse momento também, ele tem, ele é muito vulnerável, né, e vulnerável às histórias que a gente conhece bastante, coisas, enfim, que já vieram à tona, de vez em quando aparece, da violência obstétrica, tanto do parto, dito humanizado, quanto da própria cesárea, e, e, e é uma fonte de, 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 de histórias intermináveis, intermináveis, e eu fiquei lendo muito tempo esses relatos, é, e eles têm tudo a ver com essa, de chegar anos depois a escrever, escrever sobre a maternidade, com um sinal trocado, né, a partir de uma médica que não gosta de criança, que rejeita a própria maternidade, mas sobre a maternidade, e claro, lá pelas tantas, ela não consegue escapar disso, numa espécie de maternidade por experiência, digamos assim, né, e não por um vínculo mesmo, porque ela realmente não engravida, mas ela se apaixona, vamos dizer, pelo filho do amante, e ela coloca isso num plano muito, biológico, né, sei lá, científico, né, porque acho que ela gosta da ciência, porque a ciência a protege, né, e ela diz assim, que esse instinto materno é uma cócega no fundo do cérebro, né, o menino tem um cheiro que faz uma cócega no fundo do cérebro, tem um prazer ali, que ela acha que ela tá falando da ocitocina, é, não, isso do cheiro, no dia que a gente pensar como que chegou, a gente queria conversar com você hoje, lá de novo, volto pro clube de leitura, no dia da discussão, a gente sempre tenta fazer, né, quem modera o clube, é o Jean e eu, e a gente tenta fazer análises das mais diversas, cada livro, cada, vai levando, a gente faz de música, de cinema, vai levando por um caminho, e nesse dia, o Jean fez uma análise muito legal sobre a ideia do cheiro, né, você falou que o menino desperta nela alguma coisa, assim, e ele foi fazendo ao longo do livro, o cheiro que era do pai, então, assim, algumas, né, ele fala do pai como, ela fala no momento, né, seu aroma de limpeza imaculada, e a ideia de imaculada vai se repetir depois com o Bruninho, a coisa da limpeza, né, o senhor até tinha falado hoje, né, ela tem uma coisa com, não querer a doença, como a doença ser algo sujo, parece, então, a coisa do imaculado, desse cheiro límpido, parece importante, e aí, ela fala do pai, né, continuando do pai, ah, não, e falando já do Bruninho, ela fala, o cheiro de talco que nunca gostei, nele estava alcalino, agradável, purificante, e por aí vai, então, ela tem uma coisa do pai, muito forte, que chega pro Bruninho, justamente no momento que o pai começa a ficar doente, você tinha falado, e ela fala, ah, e agora, o que eu faço, e ele tem, e aí o Jean analisava isso a partir de um complexo de elétron, que ela tinha esse complexo com o pai, mas quando o pai deixa de ser, existe uma transferência, e essa transferência se dá para o Bruninho, como figura, né, de que ela necessita estar, ter ali como, será que tem, porque aí foi aí, né, então, essa é a questão, aí o Jean faz toda essa análise, e quando ela termina, aí uma das que estava presente fala assim, nossa, Jean, é muito legal, será que a Andréia pensou alguma coisa disso? Acho que cada leitura é uma Cecília diferente, né, vamos falar a verdade, acho que em cada encontro que você participa, você vê alguém trazendo uma parte da Cecília, né? Sempre, sempre, é, nossa, é maravilhoso, porque eu sou só mais uma leitora do texto também, e que é difícil ser leitora do texto, É muito difícil, porque esse lugar da escrita, é, eu gosto muito dessa ideia de que ele é um ponto cego, assim, a gente não tem o autor, o Maurício Blanchot fala bastante isso lá no Espaço Literário, que o autor, ele não tem como saber o que escreveu, ele está no ponto cego, e, a partir do momento que começa um trabalho de escrita, ele começa a orbitar alguma coisa, que é uma aproximação do trabalho, mas nunca está no trabalho, é uma, é uma vontade de alcançar alguma coisa, uma palavra, um sentido, alguma coisa, e o texto é esse caminho, que não necessariamente chegou em algum lugar, então, eu tenho, eu considero que a leitura do autor, é uma das leituras, né? Uma das, e muito provavelmente não é a melhor. Muitas vezes não é. Essa leitura sobre, sobre essa, essa experiência pela sensibilidade, aí, pelo cheiro, assim, muito interessante. Adorei ouvir, saber dela, eu vou pensar, vou pensar muito nela, e, eu, quando ela, eu não havia me dado conta, de que essa sensação já estava com o pai, pela primeira vez, agora, fiquei, ganhei de presente aqui no podcast, essa leitura, mas eu pensei, sim, quando, do cheiro da criança, de alguma coisa muito, muito biológica, porque eu lembro que, eu lembrava dessa, dessas experiências de algumas mulheres, que ao adotar filhos, faziam um trabalho de, 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 de amamentar o filho, que colocava, é um, é um, um caninho com leite perto do seio, para a criança sugar o bico do seio, junto com o caninho, com o leite, até que o organismo, é, se conectasse, ou se programasse, e aí, uma mulher que não pariu, conseguia dar leite, conseguia produzir leite, amamentar um filho adotivo, li isso, e fiquei muito, apaixonada por essa ideia, corpo de novo, né, que coisa mais impressionante, e, pensei, bom, a Cecília, através desse, desse, dessa coisa olfativa, assim, do mundo, porque ela não, ela consegue escapar do mundo, né, ela quer fugir da doença, como se fugisse do mundo, de todas as falhas, das quedas, da doença, da morte, do envelhecimento, que é uma questão forte também, porque, ela está envelhecendo, mas, e o pai envelhecer? Tudo envelhecendo, né, então. E ela é uma personagem obcecada, né, ela é obcecada pelo pai, sempre foi, depois ela fica obcecada pelo Jaime, né, e pelas doulas, e ela ataca as doulas, né, então, tem até uma certa covardia aí nela, né, porque ela não vai diretamente para o médico, né, ela ataca as doulas ali, e, porque assim, ela entende que também vai atingir, né, o médico, depois ela fica obcecada pelo Bruninho, né, então, assim, ela não é uma pessoa saudável, nem mentalmente, nem fisicamente, né, porque logo no primeiro capítulo, a gente já vê. Que bromeologia, ela tem uma fibromialgia, que não é brincadeira, pesadíssimo, pesadelo e pesado. e uma coisa que ela sempre quis ser, foi ser saudável, né, porque ela nunca queria que o pai olhasse para ela como uma paciente, né, sempre como uma filha, uma pessoa saudável, né, já adiantando uma pergunta, o que será que isso tem de mim? Vamos lá. Eu sou hipocondríaca no talo. E, com certeza, essa, de me sentir uma eterna paciente, tem tudo a ver com essa escrita, e com essa, e com essa loucura aí, dela e tal. Loucura, então, assim, hipocondria, eu até fiz uma entrevista no, no Provoca com o Marcelo Taz, e comentei com ele, isso, e ele ria, e dizendo, bom, se o Info Fila, uma mania que eu tinha um tempo atrás, que eu acho que a escrita da, a escrita da pediatra, é, não quero ser coach aqui, dizendo que escrever cura coisas, viu, esqueçam isso, já quero dizer que não pensem nisso, mas escrever a pediatra melhorou muito a minha hipocondria. Alguma coisa aconteceu aí, foi uma descarga tão grande, que eu acho que eu, é, é, mas, eu gosto de farmácia, né, gosto do cheiro da farmácia, gosto de farmácia. Então, você tem uma caixinha lá, com vários remédios na sua casa. Eu tenho uma gaveta inacreditável. Eu tenho uma gaveta inteira. Uma gaveta larga, funda, imensa, é quase uma cômoda, claro, frascos maiores. Toda uma lógica. Toda uma lógica. Pode deitar o remédio, guarda com o meu remédio. E aí, na farmácia, eu ficava ali na fila, a gente na fila, eu adorava quando tinha fila, porque eu ficava vendo o que as pessoas estavam comprando. E como a minha memória não é muito boa, até chegar em casa e dar Google, e saber que doença que a pessoa supostamente tem, eu ia esquecer. Então, na fila mesmo, eu olhava o remédio, procurava para que que era, né? E eu moro em Perdiz, e cheguei a fazer, tirar uma conclusão de qual era a doença, as doenças do bairro, né? No caso, hemorróide e depressão. Imagina você na fila da farmácia, com o remédio de hemorróide. E tem uma escritora atrás de você. Ninguém mais vai ver a minha caixinha. Teve uma pessoa que comprou para as duas coisas. Eu falei, ô, vamos conversar um pouco, quer conversar, quer... E aí, faz tempo que eu não faço isso, faz tempo que eu não faço isso, mas eu ainda sou muito atraída pelo universo. Uma época também, eu entrava em grupos do Facebook, de doenças crônicas que eu não tenho, não conheço ninguém que tenha. Entrava, sem interagir, porque, pelo amor de Deus, né? E grupos abertos, né? Esses que são públicos para ler os relatos. E sempre me impressionava muito, assim, de ler o relato da... De uma pessoa que lida com essa questão de uma doença, sabe? A doença crônica, aquela que não tem cura, quer lidar com isso. E são relatos muito literários. e... Enfim, eu fui parar, agora eu estou envolvida com um grupo, eu sempre falo desse grupo, desde quando lancei a pediatra, porque é um grupo que... que... venho fazendo parte há alguns meses, que se chama Genan, que é o Grupo de Estudos de Literatura, Narrativa e Medicina, lá da USP, que é... Os coordenadores são médicos, e é um médico e uma professora de literatura comparada, o Carlos Eduardo Pompilho, da Medicina, e a Fabiana Carelli, da Literatura Comparada, de Língua Portuguesa. E uma das orientandas da Fabiana Carelli, ela... Uma das... Que ela está estudando também, que é a Andrea Funchal, é o relato dos pacientes. E tem essa ideia de uma hipótese do relato do paciente ser um gênero literário. Porque há alguma coisa invariável na análise mesmo de sintaxe, análise ali de texto, alguma coisa singular nessa fala. Não é interessante? Não estava errada. Desde que você começou a ler lá, que você foi aquela viciada em meus relatos de parto. É, que não é propriamente uma doença, mas é uma experiência do corpo, né? Uma experiência avassaladora. Vocês ouvintes, leiam um relato de parto qualquer. Procure relato de parto. Se vocês querem emoções. E é sempre dramático. Porque tem um ápice, tem uma queda, tem um... E é muito singular. Eu acho fascinante. É muito subjetivo também, né? Uma experiência muito subjetiva, né? O que desperta essa experiência em cada uma das mulheres. Lá que passa, né? A percepção de dor, né? Como... Eu acho que tudo, quase tudo está nesse jogo. Essa ideia de você pare do jeito que viveu, é como você viveu as suas dores até aqui? Como você recebe o estímulo da dor? Por que que um estímulo se faz em você dolorido? O que antecede a dor que está lá pronta para doer? Você já falou... A dor... E tem uma frase no México que eles usam bastante, que é parecida com essa, só que vai num nível, né? Dime como mueres e te direi que neres. Maravilhoso. Ou seja, que a sua morte é um reflexo que é a sua vida, não só o parto, né? É, que tem a ver com... Nesse caso, o nascimento e eles vão com a questão da morte, né? Ou seja, a sua morte é um reflexo da sua vida. Você morre como viveu. Então, na hora que você falou, eu lembrei disso, assim, é bem legal, mas eu nunca tinha vindo do parto, mas é bem verdade, né? Para vocês, mulheres, eu acho... Porque a gente, eu tenho dois filhos, mas é aquela experiência de espectador. Por mais que você participe e tente participar ativamente, é como espectador. você já adora não sentir, está doendo mais ou menos, não sei. Você vai acompanhando o máximo que a gente consegue, mas é uma experiência, deve ser muito... E o interessante desse livro também, né, André, é que ela, ela tem o parto dela, né? Ela tem o parto dela. Ela tem o parto dela. Ela tem o parto dela. Ela tem o parto do orçamento. Da forma dela, né? Da forma louca dela. Ela tem o parto e o puerpério dela. Também. A gestação também. Eu tenho... Fui perceber isso depois, como ela fica em contato com a doula e chega a fazer mentindo que está grávida. Ou uma aula de yoga para grávidas e tal. Ela vai gestando ali alguma coisa também. Até o nascimento, que é quando esse... Porque ela participa. Ela arruma um amante. E esse amante está casado com uma mulher grávida. E o amante tem uma ideia. Porque enquanto a Cecília é canalha, ninguém fala no Celso, né? O Celso tem uma ideia excelente, que é bom, eu não posso confiar em outra pessoa, né? No caso, o amante dele, você poderia ser a neonatologista do meu filho. Então, esse homem coloca a mulher dele parindo e sua amante fazendo o parto da mulher. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. E ela ali se envolvendo com isso, com todas essas gestações. A Daisy fica grávida. É como se aquilo fosse indo para um lugar até... Bom, e aí esse menino que ela conheceu nesse parto, porque veio a mão dela, né? Ela nem liga para essa criança, porque ela vê como um franguinho, vai lá, limpa o vénix da criança, enche uma toquinha, pai, beija aqui, bota na cestinha, já tudo, né? Volta para casa, linda. E aí, quando essa criança, eles rompem, porque o Celso uma hora fala, nossa, eu acho que isso aqui está indo longe demais. Rompe a relação com ela, mas ele aparece depois, levando essa criança de dois anos para ter uma consulta com ela, que era uma consulta coisíssima nenhuma. Ele queria rever a amante, mas nessa brincadeira de uma consulta aqui com o meu filho. E ele acha que ele está dominando, né? E, na verdade, ela manipula ele o tempo todo, né? Ele está tranquilo. Ele acha que ele está, assim, arrasando, né? Coloca a família para morar no mesmo bairro, para ficar administrável. Isso. E, certo dia, quando ela, sabendo que ele estava vindo numa outra consulta, achando que eles iam namorar no consultório e tal, e abre a porta e entra o Bruninho com dois aninhos de idade, o andar da criança, se paralisa tudo. E ele reconhece ela. Ela fala, ele me reconheceu, né? Ela acha. É, então, olha como ela fica obcecada, né? Ela acha. Como que alguém de dois aninhos vai reconhecer alguém que ajudou no parto, né? Fez o meu parto. Não existe, né? Tem uma autora, Helene Caputo, que escreveu O Laço de Fita, ela faz parte do grupo também, do Genan. E ela teve uma experiência de internação psiquiátrica, e ela escreve um livro, ela faz um trabalho fotográfico durante o próprio surto psicótico. Então, é um livro muito interessante, uma veemência, assim, e um relato dessas internações. E lá, pelas tantas, ela vai falar do conteúdo da, digamos, da loucura, né? O conteúdo do delírio. E ela diz, o delírio não tem imaginação. É uma porta aberta, né? Tudo, né? Mas aí, nesse sentido, não é exatamente um delírio, se for pensar nesse caminho. Não é exatamente um delírio que a Cecília tem. É alguma outra coisa, porque imaginação não lhe falta. Embora ela fique com o disco riscado, e daí, acho que começa a se avizinhar, assim. E ela tem, assim, algumas... Eu tô achando aqui agora, que sim, que um pouquinho. Ela tem alguns repentes, assim, tipo, nossa, impossível isso, né? Ela fala, mas depois ela dá uma recuada, né? Ela sabe, né, que alguma coisa tá errada ali naquela... Tem, então, eu acho que daí vem uma coisa de uma classe social, de classe média alta, de uma mulher branca, hétero, com autonomia moral, no sentido de uma elasticidade, de ser amoral, enfim, do que ela bem entender. Ela tem uma autonomia sexual, autonomia financeira, ela é machista, nesse sentido de que ela se comporta com esse etos masculino, vamos dizer assim, porque é a coisa do território, da competição no trabalho, quando entra o Jaime, ela se iguala mais, ela se identifica mais com o pai do que com a mãe, os lugares de poder, né? Então, é uma certa imunidade, ela tem uma imunidade social. Sim, sim. Que acho que vai refletindo uma imunidade pra pensar, né? Então, ela não tem nenhuma moral sequer religiosa, né? Que muitas vezes, muitas vezes é essa moral religiosa que dá algum contorno, né? Ainda que seja pela culpa, pelo pecado, mas aquilo contorna alguma coisa, né? Não tem. Não tem. Eu acho que, linguisticamente, tem uma coisa bem interessante dessa mudança dela, nesse dia, né? Que a Alcena estava falando, quando o Bruninho chega ali a primeira vez. Ela tinha usado diminutivos só duas vezes no texto. Ela usa a Cecília pensando, né? Então, ela fala no comecinho, lá no primeiro trecho que você leu, quando eles matam o gambá, né? O bichinho, ela chama o corpinho. E depois ela usa corpinho de novo pra falar do nascimento, né? Desse franguinho que você falou. Ou seja, nasceu ali, peguei, limpei, era um corpinho. Ela usou, foi a segunda vez que ela usou um diminutivo. Mas, a partir desse momento, quando o Bruninho chega ali, que ela vê, que ela, e ela fala, ah, ele lembrou de mim. A partir dali, ela começa uma sequência de diminutivos que ela não tinha, porque era essa coisa muito de distância, assim, de aproximação dessa linguagem maternal, né? Porque pensa que criança, que criança come? Come arrozinho, feijãozinho, carinha, batatinho, suquinho. Criança nunca come nada de verdade, ela só come diminutivos. E ela passa a ter isso. Ah, eu amarrei o elefantinho, ele me entregou a girafinha. E daí vai pra uma sequência durante bastante tempo no livro onde aumenta significativamente o número de diminutivos. talvez aí tenha, né, uma chave analítica de novo pra gente pensar nessa personagem que vai mudando, que vai se sentindo mãe e vai ganhando o tempo e a fala dessa mãe, que ela não tinha como pediatra, né? É, mas você disse uma coisa muito legal mesmo, assim, que ela vai ganhando tempo, né? Porque é outro tempo mesmo, o tempo materno, né? Tem um recuo lá. Ou a perda de tempo. É. Vai pra outro mundo, né? Vai pra outra esteira, né? Essa coisa da linguística que você falou é interessante, da, da, da... Porque conforme vai avançando ali as frases, né? Porque a gente tá falando de frases e de palavras, né? Só que tem ali um momento, em vários momentos, assim, que elas estão... É... Eu nunca sei dizer se o tema está a serviço da escolha lexical ou se esse lexo está a serviço do tema, assim, é uma coisa muito junto. É como se, quando a gente vai analisar, parece que você tá montando dizendo como que anda de bicicleta. Primeiro um pé no pedal, o outro no outro, mão no guidão, levanta as costas, sendo que tudo isso é junto, simultâneo, né? Tem uma simultaneidade que eu acho tão intrigante. Aí ele lembrou um pouco o Cortázar com instruções, né? Aquelas instruções que ele dá... Pra subir uma escada. É maravilhoso. Aquela coisa... Ó, cuidado com o pé. Não confundir o pé com o pé. Porque se você levantar os dois, vai ser cai, né? E tem o ângulo do cotovelo, tem toda essa coisa. Instruções para chorar. Tá lá em Cronópios, né? Cronópios. É muito bom. Aí instruções para subir uma escada, instruções para matar uma formiga em Roma. Esse título... É demais. Esse título. Acho que tem um pouco disso. Como que foi estar, né, nesse momento, esse processo? Algum médico já tentou fazer bullying com você? Você nos tirou do pedestal de heróis. Ninguém nunca tinha sido. Todos achavam que nós éramos limpos e perfeitos. E agora eles acham que nós somos... Podemos não ser tão limpos e perfeitos. Olha, os médicos que entram em contato comigo para comentar os livros, e um deles disse claramente, presencialmente, dizendo, obrigada, eu posso pensar o que eu penso tranquilamente, já que você, inclusive, publicou numa grande editora isso. Quer dizer que eu posso ser quem eu sou? Muito obrigada. Que bom. Que bom. Muitos acham que me perguntaram, assim, qual a área que eu havia me especializado, como se eu havia feito medicina, por conta da pesquisa feita para o livro e tal. Você conhece os termos ali difíceis, né? É, e eu pesquisei com... Salivando, né? Que delícia. Que delícia. Já vinha essa pesquisa, né? Já vinha antes, né? É, mas você sabe que essa embocadura, mais conhecida como cara de pau, que, assim, dizer uma coisa do jeito que você diz sem ter noção, né? Tem filtro, né? Eu tirei muito desses grupos de pessoas com doenças crônicas, porque essas pessoas, as que fazem esses grupos, são as pessoas que estudam o que tem. E aí ela se apropria... Ela é um pouco médica de si. Ela se apropria do seu diagnóstico, dos remédios que toma, dos médicos nos quais já se passou. Ela lê os papers. Ela lê se tem alguma coisa, pesquisa acontecendo para um próximo remédio. E vai apropriando de um jeito, sabe? Que eu tirei disso, porque eu não sou amiga de médicos. Agora até fiquei. A pediatra me trouxe. A pediatra me trouxe amigos mesmo, médicos. Mas não era do meu círculo, sabe? Nem da família, menos ainda. Amigos. Um universo bem distante. A minha relação com médicos era como um paciente. Então, um livro escrito sobre uma médica, um livro sobre uma médica escrito por uma paciente. E eu fiz perguntas para dois pediatras só. Um para o pediatra do meu filho. E que eu fiz uma pergunta, mas eu fiquei assim um pouco... Quando eu percebi que a Cecília já ia por este caminho, eu pensei, talvez seja constrangedor fazer perguntas para ele, depois ele achar que eu vejo nele algo da Cecília ali. Entende? E se tinha uma coisa que eu não queria perder, era este pediatra. Porque há seis anos o pediatra do meu filho que cuida dele como ninguém. Então, eu fiquei ali. Eu cheguei para fazer uma pergunta para ele sobre o que era o conforto médico. Porque o conforto médico, eu falei, oi, isso aqui. Porque o conforto médico é aquele lugar onde o médico, dentro do campo de guerra, está no meio da guerra campal, e tem o conforto médico, onde ele tira o seu jaleco. E ele não é o doutor Osvaldo, ele é o Osvaldinho. E coisas acontecem ali. E eu comecei a pesquisar conforto médico, desde o SUS aos hospitais de grife, de temas, essa coisa toda. Onde foi, né? É um lugar interessantíssimo de coisas acontecem. E eu perguntei, e ele deu uma resposta super protocolar, uma coisa bem... E esse protocolar já me atiçou. Eu falei, eu vou pesquisar um pouco mais e tal. Esse lugar e tal. Eu comecei atrás de alguns relatos. E a outra médica pediatra, eu conheci numa residência literária que eu fiz em 2019, em Portugal. Eu estava com a ideia da pediatra, estava escrevendo as cinco páginas ainda, escutando a voz dela. um festival bonito, assim, que acontece em umas aldeias no norte de Portugal, perto de Coimbra. Nos lugares onde os fogos vitimaram muitas pessoas, muitos idosos e tal, né? E a ideia era um... São sempre aldeias, assim, com estradinhas muito íngremes, assim. O acesso nunca é tão fácil. Claro que é o acesso, assim, mas é sempre muito... Você chega com uma certa dificuldade, às vezes, e a ideia era de que as pessoas morreram porque os bombeiros não conseguiram alcançá-las para salvá-las, né? E a ideia era, assim, que as palavras chegam onde os bombeiros não alcançam. Então, eu falei em muitos asilos, em orfanatos... Que forte isso, né? Muito forte. Que forte. O evento, o festival se chama Palavras de Fogo. E, bom, eu vi relato de uma pessoa que sobreviveu a isso, dizendo que se via, é que a labareda, eram as labaredas, assim, não era uma labareda, assim, era uma parede de fogo da altura de um prédio de três, quatro andares, com barulho, aquilo tinha um som quase de tempestade, uma coisa crepitando, a, sei lá, 40 por hora. Não dá pra... E teve uma questão de uma cidade que o prefeito, digamos assim, que não é prefeito, é um outro nome, mas é prefeito ali do lugar, disse assim, bom, é melhor sair da cidade porque os fogos estão chegando, né? E os fogos não foram pra cidade, e foram pra estrada, e pegaram as pessoas. Na estrada. Na estrada. Calcinando. Uma parede que calcina, assim. Uou! E o que... Enfim. É... E eu conheci uma senhora, uma pediatra, já bastante idosa, e daí eu perguntei pra ela, eu comentei com ela da ideia do livro de uma pediatra que não gosta de criança, ela se divertiu muito com aquilo. Eu falei, pronto. Que delícia, assim. É, me deu uma... Porque, assim, como que eu vou começar isso? Uma pediatra? Mas de que jeito, né? E me senti autorizada por essa senhorinha, e eu perguntei pra ela, eu falei, olha, você, quando teve seus filhos como médica, quando seus filhos adoeceram, você conseguiu cuidar deles como pediatra? De jeito nenhum. A gente esquece tudo. E isso é uma das cenas, que é a cena da virada da Cecília. é essa cena que ela me deu. Que ela realmente não consegue fazer, né? Ela fica parada ali, né? O pânico toma conta dela, né? Mas eu comentei do festival também, porque eu acho que a gente está conversando aqui sobre a palavra e sobre a leitura, que eu acho mesmo que as palavras chegam antes dos bombeiros. É, não, adorei. Antes das ambulâncias, da polícia. Que nossas palavras aqui também consigam, né? É, e a pessoa que na mesa também consiga. Nossa, muito legal. E, Andréia, você falou, né, dessa questão das pacientes saberem bastante coisas sobre as doenças, né? É justamente essa paciente que a pediatra não quer trabalhar, né? Porque acho que tem muito essa questão da autoridade médica, né? E hoje não tem como a gente não abrir o nosso exame lá no Google pesquisar, né? Dá uma olhadinha lá. Quando a gente chega lá falar com o médico, a gente já pesquisou, a gente já viu, a gente já falou. Nossa, a gente faz? É, é. As minhas amigas... É uma pessoa que se diz... E como, né? Eu tenho umas amigas... Agora parou um pouco porque eu não estou mais fazendo atendimento clandestino, tá? Mas as minhas amigas me mandavam o PDF com os seus exames. E eu dava assim uma olhada, levantava minhas hipóteses. Olha aí, o que você acha que tem? Eu lembro de uma amiga que ia pegar um voo, a filha começou a ter febre de arreia, e ela ligou para mim. O que você acha? Aí você bem... Deixa eu pensar aqui. Que ótimo. E eu fui muito ponderada, viu? Quero dizer que, em minha defesa, que eu não fiz nada de errado. Bebe água. A criança. É. A criança sobreviveu. Cecília, nada que pudesse estragar nada. Que pudesse fazer mal. Ela não dá rever de errado. Bebe bastante água. Fica de olho. Qualquer coisa, você vai para o hospital. Isso. Que acho que é bem o que ela falaria. Não dá para você me ligar. Porque ela nunca falaria não me liga. Mas ela vai ali contornando. E vai passando para os especialistas. Se você vai em um médico, por exemplo, que ele olha teu caso e fala, vou te passar para um especialista. Você fala, nossa, honesto. Então, até isso, para ela também, passa como uma coisa de um profissionalismo. E que é, sim, um profissionalismo. De certa maneira. Aí, você pensar, sei lá, no caminho da medicina, do que a evidência... Porque se medica um exame e não a pessoa. Tem essa discussão. Então, pede os exames e se medica os exames. Claro. Sim. No caso dela, não é porque ela busca uma certa comodidade também de passar para o especialista. Lógico que ela tem uma responsabilidade médica. Mas, assim, ao invés dela tentar, ela já se exime dessa responsabilidade. Ela já joga para lá. Totalmente. Totalmente. Joga para lá. Ela quer só casos que ela diz autolimitados. Aquele que vai melhorar com remédio ou sem. É remédio só para as viroses. É bem o que você falou, André. Esse caso dela sempre estar nessa classe elitizada, e ela tem privilégios que ela usufrui, que ela não questiona, ela não problematiza. Pelo contrário, ela gosta de ter, e ela mantém. E isso fica muito forte, principalmente com a Deise, eu achei. Muito. porque às vezes a gente ouve alguém falar também a Deise. Não, mas a Deise, ela não tem nenhuma relação afetiva maior com ela. Ela é uma pessoa que ela pode substituir a hora que ela quiser. Ela não cria nenhum vínculo com ela. Pelo contrário, ela até tem uma certa competição, porque ela é hétero, e ela fica, mas o que o Robson viu nela, né? Pô, e a médica sou eu, né? Uma médica perfumada, ela fala massiva, perfumada, é. Ela é limpa. A Deise não tem nada, né? Não é bonita, não tem nada. O que ele viu dela, né? O final é aberto do livro, mas eu tenho o meu final, né? Ah, nós vamos querer saber esse final. Eu tenho o meu final. Porque pra mim, ela raptou o moleque e foi boa. Nós temos esse conceito. No dia foi uma discussão grande, isso até assim. Ela roubou o moleque e levou pra aquele terreno que elas já tinham comprado na praia e levou pra lá. Que ela ia comprar, né? Ia comprar, não sabemos. Que é o mesmo que ela tava vindo com o marido, logo no meu capítulo aqui. Pra nós, ela pegou o Bruninho e vamos que vamos. Vamos embora, né? O meu final é que ele transformaria numa segunda parte. O livro teria o dobro de páginas. O meu final é que ela vai dar um quarteirão e vai voltar pra casa. Ah! Olha isso! Volta pra casa, daí Celso já, enfim, outra vez, porque ele já havia rompido achando que ela tinha ido longe demais, o Celso já tá com um segundo filho que nasceu prematuro, tem toda uma demanda na casa dele, é um cara que vai ficar mais absorvido por isso e tal. E aquela mulher vai deixar de ser aquela fonte de... Porque pra ele é um descanso, né? Ele vai ali, dá uma descansada nela, volta e começa, enfim, ficar um estranho. Só que quem está pra parir é a Daisy. Sim. Com o Robson perto. Então, nisso, vai começar... Aprofundaria mais essa relação dela de um certo assédio. Do lado da Daisy, eu tô... Não só vou deixar de ser demitida ficando aqui na casa, como eu estou o quê? Como uma pediatra. Eu estou tendo um filho. Então, e o meu final teria esse triângulo Robson, que é óbvio que ela vai atrás do Robson. Robson, Daisy e Cecília. O Robson que vai procriando o mundo desde os 17 anos. O Robson, exatamente, que povoa o mundo. Essa imagem é muito legal. No dia da discussão lá, também, gerava isso, né? Ou seja, se o livro fosse Opediado, será que a gente ia ter falado todos aqueles adjetivos que eu falei lá no começo, ou será que é mais aceitável que um médico homem não tenha tanto carinho pelo bebê? Porque o que a gente fala dela, ou seja, mas ela, como assim, ela não gosta de criança, ela é essa coisa? Por um imaginário social de que a mulher tem que fazer isso. Será que se fosse um homem? Será? Não sei. Eu acho que seria diferente. Essa construção dos papéis, né? Essa construção dos papéis. Eu acho que seria diferente, sim. Sim. Porque daí, o que é negligência nela, nele seria objetividade. Isso. Seria, inclusive, sinal de profissionalismo. O que você tinha falado, ou seja, ninguém fala tanto do Celso, sendo que é o cara casado que está lá e usa, ou seja, tem uma relação com ela no meio, quando a esposa está do lado. Não, não tem promiscuidade maior do que aquele parto. eles teriam o caso, está bem tranquilo, o negócio é ali. Mas ali, no momento do parto. Ela faz, ouvintes, a sutura da vagina da mulher do marido, do amante. E ela ainda pensa, não sei se eu fecho tudo ou não, ela pensa, passa pela cabeça dela essa possibilidade. É que, lógico, ela vai ponderar, mas passou, não é? aquela cabeça dela. Mas quando eu estava passando por esse ponto, eu falei, meu Deus, aí foi onde eu deixei um recado lá, tem lá as anotações lá, ela não mata ninguém, porque senão seria aquela coisa, era só para, ela levanta uma poeira e essa poeira baixa, levanta a poeira e vai, porque depois disso, eu pensei, para onde vai, né? Depois disso, sei lá, um assassinato, eu falei, não, é muito, não, não tem nada disso. Vai ficar ali, no começo, ela não faz nada de errado, no final das contas, e a gente, a gente tem esse papel de estar nesse fluxo de consciência. Ela só pensa errado. Ela pensa, nós pensemos várias vezes. Dentro das suas profissões, né? Podia ser a professora, a bióloga, a arquiteta, tem uma que eu adoro que um dia, mas assim, a aeromoça, eu adoro essa pessoa, a aeromoça. Imagine quanta história. olha, enfim, agora, médico, é complicado, né? E aí, no caso de uma pediatra também, que ocupa um lugar, se for pensar em uma coisa, essa ideia latino-americana da mãe como Nossa Senhora, purificada, né? pega, né? Porque a pediatra, a mulher é a pediatra, né? Acho que a mãe espera ali, eu espelho alguma coisa ali de que aquela mulher ame seu filho tanto quanto você, né? Que ela vai ter uma maternidade com o filho, né? Com a criança. Que ela vai saber acolher. E necessariamente, né? Pra ser uma boa pediatra, necessariamente, não precisa, né? Necessariamente, não. A gente espera que sim, né? A gente espera que o pediatra, né? A colha, né? Dê um mimo, um colo, né? Mas necessariamente não, porque mesmo o pai dela, embora ele atendesse, né? aos telefonemas, ele desligava o telefone e acabou. Dormia, dormia. Tranquilamente. Acabou, né? Então, ele também não é aquele médico, ele se separa, né? Ele é profissional, vai, digamos assim, ó, falando, né? O homem é profissional, ela, né? Então, acho que é bem por aí, né? Essa romantização de médico, né? De achar que médico é um sacerdote, acho que pode ser da nossa cultura também, né? Não sei se lá fora, se o médico é essa pessoa, esse sacerdote, sabe? Como a gente tem por aqui. De uma pessoa que vai acordar, desde que acorda, ao dormir, tem pensamentos edificantes, né? Que, enfim, tá sempre ligado a uma vibração da cura, da solução, da conciliação, de um, né? E, sei lá, são pessoas tão distintas nessa profissão, né? Que podem escolher isso, não por um, por uma afinidade, né? Em algum lugar, não sei nem paixão, mas é uma afinidade que seja, né? Como ela, né? Mas tem uma coisa de ascensão social, né? Estar na medicina como ascensão social. Ou, ou manter o seu status, estado social, né? Como é o caso da Cecília, que o pai já tem um andar num edifício, já tem um, já tem um consultório pronto. É, foi tudo muito incômodo. Por que que ela vai inventar outra coisa? Era tudo muito incômodo pra ela, parecia, né? Porque eu já tenho... Ela fala aqui, né, gente, na página 19, né? Ninguém notava que eu tinha pouca vocação e paciência para ser médica. A boa formação garantia que eu não fosse processada. Fazia bem feito o feijão com arroz, procedimentos que qualquer pediatra faz escondiam a minha inaptidão. No meu caso, é comum estudar em medicina desapaixonada com o pai no leme. Não é diferente de quem cuida de vacas, porque da sua janela em que o que havia, festejando o fato de que não era mais preciso caçar, apenas manter o gado. É papum, né? Não tem como a gente... Não, é só deixar acontecer. É deixar acontecer, né? Já está aqui, né? Agora vamos que vamos, né? Só deixar... Ah, ver o gado passar. Está criado já, né? Já tem o pasto, já tem o rebanho. Ah, eu preciso caçar, né? Eu queria voltar um pouquinho para a estrutura do texto e uma coisa que chama bem a atenção é a capa. E no dia que a gente conversou aqui com o Wilson, onde a gente fez o último clube de leitura com vida, a gente falava bastante de ele estar publicando pela Iluminuras e ele tinha acesso, assim, relativamente grande na escolha das capas. numa editora como a Companhia das Letras gigante, como é? Você teve essa... Ou seja, você acaba ajudando, escolhendo, tendo essa possibilidade ou já vem para você o projeto gráfico mais ou menos pronto? Olha, no caso da pediatra, a capa é da Elisa Von Randall, que é a capista, por exemplo, do Totorado. É uma super artista e tal. e as capas, assim, sempre incríveis. E eu pedi se eu poderia olhar mais algumas imagens, porque tinha essa coisa de um briefing, assim, do que você quer, né? Eu pensei, bom, na capa, como já é o nome A Pediatra, já coloca uma doida, já alguma coisa que vai quebrar. Então, não é só que ela está fumando, essa coisa clichê que é uma bebê, parte de um clichê desse, que é a coisa da vilã, o clichê de uma vilã, né? Então, meio cínico com isso já. E ela tem um olhar cansado, tem um cansaço aí, tem uma coisinha que não está legal. Aí era mais ou menos essa ideia, assim, de uma mulher já. E aí eu encontrei essa imagem no banco de imagens. Eu fiquei procurando até encontrar, mas eu bati o olho. E arriscado, você colocar um livro que é em cima de construção de personagem, nem bem a trama, né? Porque é uma personagem que pode atravessar qualquer trama, né? Pode ter 900 páginas, ela está lá já feita, é da personagem. Aí você dá uma cara para ela na capa, né? Você induz, né? Leva para algum lugar, né? Mas no caso era interessante que fosse uma mulher branca, um pouco mais ou menos dessa idade. Então, tudo... Já casando. É, tudo já casando. E no Malaquias também foi o mesmo processo. Eu encontrei também uma imagem que depois... Eu achei perturbador isso. Uma tia disse assim, mas é a cara do Chiquinho. O Chiquinho é meu filho. E, portanto, é um pouco a minha cara também. Uma criança, assim, abandonadinha, assim, no morro, assim. E o livro é sobre a história da minha família, né? Então, a cara do meu filho, assim, ó, o bisneto da... Mas eu não me dei conta. É, o inconsciente... E vamos já falar um pouquinho, então, sobre os Malaquias. Que é o nosso... Ou seja, a gente tem... Hoje, né? Esse primeiro podcast aqui com o André. E a gente volta a conversar com ela de novo em março, aqui. Falando sobre o Malaquias. Que é relançado agora, né? Ou seja, foi 2011? É... A primeira edição? 2010. 2009, eu acho. 2011 eu ganhei o prêmio. Foi lançado em 2009. Tá. E aí, em 2011, sai o prêmio. E agora vai ter essa nova... Que, assim, não dá pra entender, juro. Você já explicou algumas vezes. Eu tento. Mas é muito difícil imaginar uma editora que acaba de ganhar um prêmio. Raríssimo que autores brasileiros consigam ganhar. E não redita o livro. Eu não sei o que aconteceu na língua geral. É muito difícil saber essas coisas editoriais que acontecem ali dentro. Mas que é estranho. Mas que bom que agora vai sair de novo. Sai agora, né? Sim, Caminhos. Caminhos dos livros. Semana que vem, dia 4 de outubro, está nas livrarias. Tem livrarias que já receberam. Já está... Já está vivo. Materializado. Eu li, depois de 15 anos, uma emoção imensa, assim, e um estranhamento de não ser mais a autora daquele livro. É muito legal isso. Assim como já acontece com a pediatra. Já fui expulsa do trabalho. Já não tenho... Já... Querida, você não faz mais parte disso aqui. O livro te diz isso. Nossa, mas que legal isso aqui. Quem será que escreveu? Não vai acontecer na dissertação. Mas o livro te diz isso, sabe? Assim, por exemplo, eu sou incapaz e meus livros são muito diferentes um do outro. Eu poderia ter um pseudônimo para cada livro. Todos os de Veni são diferentes, os de Conto são diferentes. Eu poderia ter um nome para cada. E lendo os Malaquias, assim, eu sou incapaz de voltar ao realismo mágico. Eu acho do jeito que eu fiz, com prosa poética. Assim, fui dispensada pelo livro mesmo. E eu estou num processo que eu estou há cinco anos escrevendo um livro também sobre um praticante de artes marciais, que mora no centro de São Paulo, no Glicério, se envolve também com o cadecismo. E eu estou há cinco anos nesse trabalho e eu dou tempos, né, de escrita. Daí eu dou um tempinho assim para depois voltar. Inclusive, eu escrevi a pediatra para descansar dessa personagem. Para descansar, eu escrevi uma dissertação, entendeu? Eu vou descansar depois de uma dissertação, né? Que beleza. É que eu nunca paro. Eu estou sempre escrevendo Os Malaquias, que levou sete anos. Eu escrevi uma aventura infantil juvenil no meio também. Mas faz um sentido, sabe? É como se você estivesse ouvindo muito a mesma música. Aí você limpa um pouco a audição ou aquela coisa da água com gás depois do café para limpar o paladar. Vou ir para outro, outro, né? Então, ler o livro Os Malaquias depois de tantos anos foi muito emocionante porque eu revi. Porque é um livro que passa, que tem a ver com uma história própria. Então, é uma visita. São mais camadas envolvidas. Não é só a camada literária. Analisar aquilo literariamente. É como se eu estivesse indo ao cemitério e levar flores. Escrever, fazer esse afastamento também, né? É bem complicado, né? É bonito. Tudo é bonito no processo. Tudo, assim. Tudo. Incluindo todas as... Todos os fracassos. São muitos. Então, eu imagino, assim, na hora que a gente escreve um livro, aí a gente vai para a editora, aí alguém lê e fala, ó, essa parte aqui nós vamos tirar, essa aqui nós vamos tirar, como deve ser difícil, né? Para quem escreveu isso, né? Ou é tranquilo isso? É. No caso da pediatra, teve praticamente quase nada de mudança, assim. Do jeito que veio a descarga, está aí, assim. Mas isso não quer dizer que, ah, então agora eu alcancei um momento em que posso escrever e publicar. não. Cada um... Cada experiência é uma, né? A prova disso é que simultaneamente eu estou com um outro lá que eu não consigo avançar, cheio de problemas. Que é isso. E tem um outro na cabeça também, cada um vai ter sua questão e seu caminho e recepções diferentes mesmo, pela mesma editora, pela mesma gente literária. A experiência de escrita literária, a experiência artística, ela só acontece durante a escrita, foi para a editora, acabou o processo literário, isso se chama... Isso é outra coisa, sabe? Que não tem diferença de ser vendedora de equiti. Olha. De vender... Tapoé. Porque não é mais a experiência. Essa conversa é muito agradável e acho que ela é literária, que é essa troca, sabe? Mas ela está muito longe da experiência da escrita. Sim. Ela, sim, é a experiência com a linguagem, culpa a culpa com a linguagem, que é... Uau, assim... Todo mundo... Antônio Cândido fala sobre o direito à leitura, eu acho que a gente poderia falar também do direito à escrita. Ela é tão acessível e tão rica. E você não precisa escrever para ser um escritor. Como você não vai aprender tocar uma música para ser o maestro, não vai aprender a dançar para ser a primeira bailarina do municipal. Mas ter a experiência da escrita. É maravilhosa. Cheia de tormentos. Mas é isso, sabe? Você criar uma tempestade mesmo dentro desse copo e olhar o cogumelo atômico aqui dentro desse copo. A criação é maravilhosa, né? Maravilhosa. A criação. Agora você sempre cria, né? É algo assim inexplicável mesmo, né? Inexplicável. E aí, nada está garantido, porque também nada garante que você vai terminar um livro. O que está garantindo? Por exemplo, eu tenho uma agente, eu tenho publicada por uma grande editora, mas nada está garantido. De que o livro sequer vai conseguir terminar um livro. Essa decisão é sempre muito frágil e vulnerável. Há tempestades. Há vida, propriamente, né? E o fato de terminar não significa que vai ser publicado também. Não, e nem que vai ser lido. É isso. O editor também aposta, porque a gente não tem sequer uma definição para a literatura, né? A gente tem definições provisórias para ir vivendo com essa coisa provisória enquanto vai fazendo. É tudo, qualquer teoria literária vem depois do fenômeno literário, né? Uma teoria vem depois de um conto, né? Guimarães Rosa inaugura uma, Clarice outra, Faulkner. Não é... Então, nada. Não há essa garantia nem de uma recepção, então. Os editores mesmo que não têm essa receita. Então, o que resta para um escritor ou para uma escritora é a experiência da escrita. E eu prezo muito, cada vez mais, ficando mais velha e entendendo isso com carinho, porque eu acho que eu entendia isso com um pouco de... Gostando muito do carnaval depois, assim, como diz meu amigo Marcelino Freire, pessoas que não querem lançar um livro, mas que é o buffet. do lançamento, entendeu? Que é o lançamento. Delicioso, uma celebração, porque cada figura que parou para escrever um trabalho, consegue publicar, é para celebrar. É alguma coisa que não está mais ali ligada à necessidade de autoconservação, sabe? Da vida mesmo, assim, é um além, assim, nos faz humano isso, né? um bicho fugindo do frio e da fome. Então, isso já significa o quê, né? Que é um privilégio de escrever, porque tudo isso tem que estar no seu lugar, né? Condições materiais de escrita, como está lá na Virginia Woolf, um teto todo seu, no caso das mulheres, dizendo que... Isso, né? Você tem um espaço para escrever físico? Existe um espaço interior de escrita? Espaço-tempo, ou seja, quanto que o entorno te consome do tempo possível para você escrever também, né? Como está isso que você precisa de ajuda, né? Você precisa de... Cúmplices. De cúmplices, isso. Cúmplices, né? As pessoas que estão ali. Porque senão fica muito difícil. Você sabe que nós tivemos uma experiência aqui com os nossos professores Marcos e Jean, que deram um curso para a gente o ano passado, né, Marcos? E aí, assim, o nosso desafio era escrever um conto. A gente deu um curso, um curso sobre introdução à cinematografia e sobre o conto latino-americano. Então, tinham duas partes do curso e a gente fez um TCC final. Queria escrever um conto. TCC, queria escrever um conto. Queria escrever um conto. E, provavelmente, até o final do ano não sai publicado. A gente vai publicar os contos de todos que participaram ali e quiseram ter os seus textos. E aí era o trabalho meio do dia dessa coisa que a gente não tinha tido, de edição mesmo, de sentar e pensar, poxa, será que essa é a melhor forma? Vamos conversar? E a gente conversou com uma por uma das autoras depois. Falando, olha, a gente viu isso no texto, o texto estava em primeira pessoa, mas aqui você colocava a terceira. É isso mesmo? Você queria brincar com essas formas? Ou não? Foi um erro? Nossa, nem tinha percebido. E para a gente, esse papel não de leitor, de, ai, que legal. Não, de tentar ver coisinhas no texto, que é o trabalho que você tinha falado posterior, né? Aquele trabalho que deixa de ser o literário, que passa a ser o trabalho manual. E o nosso papel dentro da escrita mesmo. Para nós também, foi maravilhoso, porque você fala, bom, agora eu vou ter que escrever um conto, e aí, e agora? O que vem? As ideias vêm, mas é difícil você ter esse corpo, essa história que você vai contar, como você vai contar, acho que isso, você colocou aqui, como que é essa prosa, que prosa que você vai levar, como é que você vai escrever. Olha, foi uma experiência fantástica, fantástica, muito bacana mesmo. E acho que dá a chamada final, Marcos, para o nosso CFCL Sinesp convida, para a gente poder encerrar. Exatamente, então, queria primeiro agradecer você, André, agradecer quem está nos ouvindo, quem vai ver, e te convidar, então, você já sabia, em março, a gente estará lendo, a gente vai ler Os Malaquias, provavelmente, nas férias, em fevereiro, e em março, estaremos com você aqui, discutindo. Não percam. Não percam. Não percam. Não percam. Para a gente poder discutir um pouco essa história ali, que está desde 2009, publicada a primeira vez, e para você também, acho que vai ser interessante ouvir, em geral, a gente tem, no Clube de Leitura, análises muito peculiares, elas vão muito a fundo em determinados aspectos, olha, mas isso aqui tem relação com isso, que tem relação com isso, é bem legal, acho que foi uma experiência muito boa para você e para nós, tê-la aqui conosco, né? Queria agradecer a participar do nosso primeiro podcast. Olha, muito honrada, foi um prazer ouvi-los e essas leituras que você trouxe também, suas palavras, as palavras de vocês, eu agradeço muito o privilégio de estar aqui nessa estreia e pode contar comigo em março, estaria aqui bem feliz. Então, tá certo, gente, então, obrigada e beijo no coração de todo mundo.